Gatinha, se acabar Hoje a festa é VIP, hoje a festa é VIP, eu quero dançar A galera joga a mão pra cima e bate na pomada, mano Hoje a festa é VIP, eu quero dançar Dançar, 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 dançar A galera joga a mão pra cima e bate na pomada, mano É isso aí, boa tarde pra vocês aí ligados na TV Itágua aí Estamos aqui dentro dos clubes da TV Itágua aí Falando aí de festa VIP É, festa VIP que aconteceu aí esse fim de semana Lá em Morragudo, né? Com a presença aí de vários artistas, aqui de segredo O pessoal aí do Zanapê lá de São Paulo, que eu não conheci, entendeu? Rapaziada show de bola aí, entendeu? Que apareceu lá num evento, muito bom evento aí da Rádio Mundo MC É a rádio aí que tá junto aí agora com a TV Itágua aí nessa luta aí E falando de Zanapê É, uma rapaziada lá de São Paulo Que é estilo samba trio, né? Um estilo charme, assim, muito bom Eu não conheci o grupo O grupo é muito bom, né? Deu um show lá na festa da Rádio Mundo MC em Morragudo Show de bola, vocês vão poder conferir nas imagens aí Como que ficou a festa lá A festa ficou muito boa, animação de DJ, entendeu? De ir lá, sacudir na pista lá, a mulherada carrindo pra dentro Pessoal, muito bom a festa mesmo Festa VIP é assim, né? Tem que ser festa do povo Festa que toca o povo quer saber Teve apresentação de vários grupos de pagode Como o Kid Segredo, que deu um show Um abraço aí pra rapaziada do Kid Segredo Muito bom o show lá, vocês vão poder conferir nas imagens aí E o Zanapé lá de São Paulo também nos deixou a desejar Vem, deu o seu recado E um abraço aí pra rapaziada do Zanapé E vamos aí curtir então um pouquinho do show Do Zanapé lá de São Paulo E depois a gente volta aí Que tem uma promoção pra você Que tá ligado na TV Itágua aí O programa Festa VIP Tem promoção pra vocês Se você quiser ganhar um CD do Zanapé aí Tem brinde pra vocês E é isso aí, vamos que vamos Vamos aí, Zanapé Com vocês Direto de São Paulo Para a Rádio Mundo MC E cobertura da TV Itágua aí Zanapé Começa a fazer tudo Boa pra frente, obrigado É um prazer, meu amigo Estamos aqui Com muita alegria Primeira vez Através Do Jardim Começa a troca Sabe que eu te quero demais Porém não diga o meu coração Que você pode se ligar mais É muito bom E me fazer sofrer Que gente está me sentindo O que você pode se ligar mais Que você pode se ligar mais Que você pode se ligar mais E você vai vencer Se você pode se ligar mais E você vai se ligar mais E você vai se ligar mais Ahm tua minha Eu te abenço Ah anak de genoc idéio Mando eu tenho Sente fazer chorar Esses dois anos, mas foi um fracasso Estive com outras mulheres, mas não te esqueci Saiu aqui, você bateu forte, bem dentro de mim Infeliz, estou mais assim, eu tenho que me ver Com o braço de outra mulher, vintei para a esquerda Como sempre sinto sozinho, na perna do seu pé Quero uma mulher que amou, para de ser Vem comigo, vem me abraçar Fica comigo, não há ninguém já Não sei dizer, ainda me ama e me quer viver Sua vida com ele, não passou, mas não Seja mais assim Eu sei que foi difícil de seguir a nossa vida Por longe do povo, essa é a nossa cidade Agora temos a chance De poder reconhecer a nossa vida A se amar Vem comigo, vem me amar Vem me amar Vem comigo, me vou melhor Vem comigo, vem me amar Show de bola mesmo Esse desastro aí pra vocês Aí tem a participação aí Do Fábio Show de bola aí, um abraço pro Fábio O Nico O Nico faz participação aí Do Zanapê, mas ele é aquele ator Que faz aquela Simulação de crime ali Do Cidade Alerta Lá de São Paulo É o ator da Record São Paulo Show de bola faz parte desse grupo aí E o Sérgio Também, entendeu Show de bola também, um abraço aí pro Sérgio Abração aí pra geral Que curtiu lá a festa Rádio Mundo MC em Morrabudo Que em breve, muito em breve Vai estar aqui em Itaguaí com vários MC E também grupo de pagode Então ó, o negócio é o seguinte Você quer ganhar esse CD aqui CD aí do Zanapê, muito fácil Deixa o seu nome aqui embaixo Deixa o seu nome aqui embaixo do vídeo E o número do telefone O número do teu zap Entendeu? Um meio de contato que a gente Pode entrar em contato com vocês As 10 pessoas que deixaram o número aqui embaixo Vai concorrer esse CD aqui Com o Zanapê lá de São Paulo Curte aí ó Zanapê de São Paulo Com o ator Participação do ator e da Record O Nico Valeu É isso aí ó E deixando também um recadinho aí Recadinho da galera A gente vai pra um breve intervalozinho E daqui a pouco a gente volta Com muito mais aqui Da TV Itaguaí Festa VIP Foi Rádio Mundo MC Digital Música Música Eu disse é que me arrependo Intervista Estou em seu abraço Brincadeiras Coração bobo, coração bola, coração bala Coração bala, coração bala Toma conta do meu ser As melhores bandas, grupos E os melhores MCs do país Música 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 Aqui na Rádio Mundo MC Digital Então só falta você Música Anuncie na revista Apareça Novidades, tecnologia e muito mais Arte final grátis Versão web para todo o Brasil Não perca tempo Anuncie já na revista Apareça Acesse Mundo MC .com.br E anuncie Revista Apareça Música Música Llegou o novo Corolla Música 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 E voltando aí do comercial tem mais Brindes para vocês aqui na TV Brindes para vocês aqui na TV Itagua Vocês viram aí no comercial Que tem a revista Aparecer É essa revista aqui Aparecer Você também pode ganhar essa revista Aqui também Entendeu? Essa revista Aparecer é muito boa É da Rádio Mundo MC Aqui é uma produção do meu amigo Silva Aqui tem vários comércio da cidade Deixa eu mostrar para vocês aqui Aqui tem rapaziada boa que está aqui Aqui tem estúdio de tatuagem Muita coisa boa aí na revista Que em breve vai estar à venda aqui na banca de Itagua Revista Aparecer Muito bom Tem dicas de informática Rapaziada que se liga aí Na informática Tem dicas de informática aqui na revista Tem muita coisa boa na revista Revista show de bola Está muito bem preparada Dicas de churrasco Rapaziada gosta de fazer um churrasquinho Tem muita dica boa aqui Então ó Revista Aparecer aqui ó Rapaziada aí É só deixar o telefone aí embaixo É que a gente vai aí Mandar para você a revista aparecer aqui Entendeu? E você aí que é comerciante de Itaguaí Essa revista vai ser vendida aqui em Itaguaí É... Daqui mais ou menos um mês Mais ou menos essa revista vai ser vendida em Itaguaí Então você que é comerciante de Itaguaí Que quer anunciar o seu comércio na revista Quer ficar conhecido Então bota o seu comércio aí na revista aí ó Bota o seu comércio na revista aí O seu rapaziada aí que tem bufê Rapaziada aqui tem uma Uma loja de Vende material de construção Entendeu? E o precinho ó Pequenininho Não vai nem fazer diferença Você vai fazer propaganda Do teu negócio aqui na nossa revista Revista Aparecer Aqui Que é da Rádio Mundo MC Agora com a TV Itaguaí Rio de Janeiro É só você ligar para esse número aqui Que está aparecendo aqui embaixo Liga aí o número Fala com a produção Ó Quero botar o meu Quero anunciar o meu comércio aí Nessa Nessa revista Aparecer aí Eu quero ficar Quero aparecer para todo mundo É isso aí Vamos aparecer para todo mundo Vamos vender Vamos ganhar de dia Que a crise está feia É isso aí rapaziada Show de bola ó Vamos agora Desculpa Desculpa aí É isso aí rapaziada ó Vamos agora E é Curtir aí o show Que aconteceu lá em Borragudo Com a Rádio Mundo Com a Rádio Mundo MC Digital E também com a cobertura da TV Itaguaí Do Kid Segredo É isso aí Vamos curtir daqui a pouco A gente volta aí com muito mais Show Kid Segredo Larga aquele pagode aí rapaziada Tamo junto hein Rapaziada É isso aí A gente há exatamente sete anos atrás O Wilbur Guilherme fez um pagode no local chamado Bangu, na Zona Oeste E esse pagode que estava fazendo lá, o cara gravou esse dia E feliz foi a gente nesse pagode ser gravado E esse pagode, o menino foi lá e colocou um disco no CD E sem a gente saber, esse CD começou a aparecer no Rio de Janeiro Depois do Rio foi uma coelhação Estados, né? Onde a gente hoje consegue fazer viagem e voltar através desse humilde disco Que alguns pagodeiros, né, meu irmão? Criticam, mas faziam o quê? Foi gravado de qualquer jeito, um pagodinho é tudo Mas você é pra ela, você conhece o nosso trabalho Aonde o que você vê do que eu sou, você conhecido nacionalmente falando E algumas canções que dá esse disco ao vivo Assim, ó Já foi gravado há sete anos atrás Até hoje, esse disco toca Então assim, faz uns amores pra mim, assim Aí tem que ter um segundo, assim, entendeu? Fala do nosso disco ao vivo Dentro do nosso disco ao vivo Dentro do meu círculo Arte uma paixão Ovo de saudade E ovo do coração Pois é Deus do meu E o amor chegou ao novo E o que você vê do nosso disco ao vivo Quando a gente só usa uma paixão E o que você vê do nosso abrigo Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não... Então assim, ó Deixa eu ver e graças O meu amor é seu, eu me sinto de trocar O meu amor é seu, eu me sinto de trocar O meu amor é seu, eu me sinto de trocar O meu amor é seu, eu me sinto de trocar O meu amor é seu, eu me sinto de trocar O meu amor é seu, eu me sinto de trocar O meu amor é seu, eu me sinto de trocar O meu amor é seu, eu me sinto de trocar O meu amor é seu, eu me sinto de trocar O meu amor é seu, eu me sinto de trocar O meu amor é seu, eu me sinto de trocar O meu amor é seu, eu me sinto de trocar O meu amor é seu, eu me sinto de trocar Música 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 É isso aí ó, que de segredo, deu show hein aí, os caras são muito bons hein, boa aí, que de segredo cara, rapaziada são bons, gostei, pagode que de segredo, já conheceu o trabalho dessa rapaziada aí, tem busca tocando aí nas melhores rádios do Rio de Janeiro, os caras estão arrebentando aí, que de segredo, valeu? Ah rapaziada, é isso aí ó, esse é o programa Sua Festa VIP aqui pela TV Itaguaí, com apoio e patrocínio da Rádio Mundo MC Digital, é só acessar o www.mundomcdigital.com.br, e lá você vai ter a Rádio Mundo MC Digital, que você vai poder escutar as suas melhores músicas, Lá você vai poder escutar as suas melhores músicas, vai poder anunciar o seu comércio lá no site, no mesmo site você vai anunciar o seu comércio que vai aparecer para todo o Brasil, e também tem um linkzinho do lado da TV Itaguaí, você clica naquele link, você vai para a TV Itaguaí e fica informado, e você vai ficar por dentro de tudo que acontece na cidade de Itaguaí, e algumas coisas que a gente faz fora da cidade de Itaguaí também, mas a maior foco nosso é aqui a cidade de Itaguaí, entendeu? Cobrindo o evento, fazendo matéria do bairro, a gente tem aqui o programa falando do seu bairro com o Alexandre Nascimento, que toda terça-feira, agora que mudou, né produção? Oi, mudou, né? Então, agora é sexta-feira, toda sexta-feira, 8 horas da noite na TV Itaguaí, programa falando do seu bairro, que é mostrando aqui o bairro de Itaguaí, entendeu? Mostrando aqui a região de Itaguaí, onde tem alguns problemas aí, que a gente consegue resolver junto com uma parceria, junto com a Prefeitura de Itaguaí, e a rapaziada que sempre está apoiando a gente aí, tá viu? Então tá aí, ó, então ó, vamos lá, ó, toda quarta-feira, programa Sua Festa é VIP, aqui na TV Itaguaí, show aí, show de bola, rádio, 24 horas no ar, nesse site aqui, www.mundomc.com.br, show, rádio 24 horas no ar, programa de todo lugar, tem quatro programas que não é do Rio de Janeiro, mas que passa na rádio, você vai ficar por dentro das melhores informações do Brasil, e outra coisa, link da TV Itaguaí, pra você entrar, é só clicar, entrar, ficar informado aí com o programa Sua Festa é VIP, falando do seu bairro, e se você quiser fazer alguma coisa aqui na TV Itaguaí, mostrar o seu trabalho, mostrar o seu talento, ah, eu sou cantor, quero ir aí fazer uma entrevista, eu quero aparecer na TV Itaguaí, é muito fácil, você entra em contato com esse número que está aparecendo aqui embaixo, é o 26885228, fala com a produção da TV Itaguaí, ou acesse www.mundomc.com.br, valeu rapaziada, valeu, um forte abraço, e até a próxima festa que vai chegar aí, dia 30, lá na The Crew Itaguaí, vamos estar lá fazendo aquela super cobertura, valeu, um forte abraço! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E anuncie, Revista Apareça